A resenha de hoje é um daqueles livros que vocês me pedem muito Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista Então, como eu acabei de dizer, eis aqui uma obra que vocês pedem muito para eu trazer a resenha aqui para o canal Por isso, antes de tudo, já deixa o seu like e, assim que esse vídeo eu quero acabar, compartilha bastante para que a gente alcance outras pessoas Bom, o livro Feminilidade Radical foi escrito por Carolyn McCauley que, além de escritora, é também palestrante e cineasta O livro é dividido em oito capítulos e em cada um deles a gente vai ver um pouco da história do feminismo vamos ver também um contraste do feminismo com o cristianismo e no final de cada capítulo a autora nos apresenta a história de uma mulher real que preferiu a fé em vez da ideologia Antes de tudo, eu preciso confessar que eu não gostei do primeiro capítulo desse livro e quase desisti de continuar mas como eu já tinha ouvido muitas recomendações, muitos elogios a respeito da obra resolvi dar uma segunda chance, resolvi continuar e foi uma escolha muito acertada, porque no final das contas o livro é muito bom Minha insatisfação quanto ao primeiro capítulo se deu porque apesar da autora fazer uma ótima análise do feminismo ela, assim como outras pessoas, acredita que no início o feminismo foi bom acredita também que as mulheres foram historicamente oprimidas e, ao meu ver, ela continua colocando a mulher como vítima exclusiva de algumas situações Por exemplo, ela diz que quando ela era criança ela via os meninos falar frases do tipo Você joga a bola como uma menina ou eca é rosa, é coisa de menina Para a autora, essas frases expressam a ideia de que as meninas são inferiores que os meninos ou que tudo que remete a coisas femininas são piores do que coisas de meninos Mas eu acredito que sempre dá para a gente olhar o outro lado da moeda Quando eu era criança, também lembro de frases que colocavam em evidência as características dos meninos como algo ruim Por exemplo, nossa você é tão arteira, até parece um menino Ou então, nossa que roupa feia, você está parecendo um menino Ou seja, ao meu ver, quando fazemos críticas dizendo que um menino está parecendo uma menina isso não é sexismo Isso não significa dizer que meninas são inferiores Mas significa dizer que existem características inatas em meninos e meninas Se dizemos que um menino joga bola como uma menina estamos partindo do pressuposto que os meninos são mais rápidos que as meninas O que em verde regra é verdade Se dizemos que uma menina é muito arteira e parece um menino estamos assumindo que as meninas são mais comportadas que os meninos O que em via de regra também é verdade Outro ponto que me incomodou bastante foi a autora pegar esses casos pessoais que para ela parecem sexistas e dizer que eles justificam esse protesto que surge no coração da mulher Casos pessoais, experiências pessoais mas geralmente não esclarecem o tudo Na adolescência da autora, por exemplo ela diz que os meninos costumavam fazer fofocas de cunho sexual a fim de acabar com a reputação das meninas Mas se eu for pegar a minha experiência para fazer a mesma argumentação da autora eu vou ter um resultado completamente oposto Porque na minha adolescência quem faziam fofocas de cunho sexual a fim de desmoralizar e de acabar com a reputação das meninas eram as próprias meninas Além do mais, como cristãos a gente não pode esquecer que esse protesto que surge no coração da mulher não é fruto de um sexo ou de outro sexo mas é fruto do pecado e o pecado atingiu tanto o homem quanto a mulher Sempre que fechamos os olhos para os nossos próprios pecados acabamos nos colocando numa posição de vítima oprimida e isso inevitavelmente nos fará procurar um opressor externo O que as feministas fizeram foi vendar os olhos das mulheres e enquanto elas batem em cima do pecado dos homens e focam no pecado dos homens e falam do pecado dos homens as mulheres caminham de olhos fechados para os seus próprios pecados enquanto as feministas as usam como massa de manobra para avançar sua agenda ideológica Mas enfim, depois de todas essas observações vamos para o livro Além de contar um pouco das suas experiências na infância e na adolescência a autora vai nos dizer que foi na faculdade quando ela estava cursando um módulo intitulado Estudos Femininos que ela acreditou ter encontrado a resposta para esse ressentimento que ela tinha contra os homens Por conta desse módulo ela virou aquela típica feminista que problematiza tudo que fala que tudo é fruto do patriarcado e faz longos discursos sobre isso Porém, depois de formada e vivendo uma vida normal todas aquelas teorias feministas que ela aprendeu na faculdade trouxeram consequências bastante negativas Nas palavras dela, abre aspas Quando eu tinha 29 anos examinei a minha vida e percebi um vazio Um insistente foco em mim mesma não havia gerado muita felicidade Fecha aspas Nessa época, Caroline decidiu passar umas férias na África na casa da sua irmã e do seu cunhado que eram cristãos E um certo domingo eles a levaram para a igreja e ouvindo a pregação do pastor ela percebeu que vivia mergulhada em um abismo de egoísmo e que estava pecando contra Deus e contra as outras pessoas Então nesse dia Caroline se converteu a Cristo Como uma nova cristã Caroline sabia que ia precisar mudar algumas coisas em sua vida e ela estava até tranquila com isso Tinha só uma coisa na qual ela realmente tinha muita dificuldade que era aquela passagem de Efésios 5 que incomoda tantas mulheres E uma coisa que eu achei muito engraçada aqui é que Caroline ao se deparar com essa passagem que fala da submissão da esposa ao marido a primeira coisa que ela fez foi tentar argumentar para ela mesma de que aquela passagem se tratava de um conceito antigo que aquilo não valia mais que aquilo era impraticável e que ninguém mais considerava aquela passagem ali E é exatamente esse tipo de argumentação que eu escuto nos dias de hoje toda vez que eu falo de Gênesis 1, 28 Mas enfim O preconceito da autora contra essa passagem de Efésios 5 terminou simplesmente quando ela terminou de ler o capítulo todo porque ao ler o capítulo ela percebeu que o conceito de liderança que a Bíblia trazia era um conceito bem diferente do conceito secular E se você quiser saber mais sobre liderança masculina e submissão feminina eu vou deixar um outro vídeo aqui nos cards e eu sugiro que vocês assistam Bom, no segundo capítulo a autora faz um apanhado histórico sobre o feminismo começando com Abigail Adams que escreveu uma carta para o seu marido o estadista John Adams em 1776 Nessa carta, ela pedia que o seu marido ajudasse a dar mais direitos civis para as mulheres pois segundo ela todos os homens seriam tiranos se pudessem Mas o seu marido acabou respondendo o seguinte Quanto ao seu extraordinário código de leis eu só posso rir Apesar da autora começar contando a história do feminismo com Abigail Adams a própria autora reconhece que Abigail Adams não era feminista apesar de realmente ela ter defendido um preceito, um princípio feminista a de que todos os homens seriam tiranos se pudessem Depois de eu falar um pouco sobre essa carta de Abigail a autora vai para a convenção que aconteceu em Seneca Foz em 1848 Nessa convenção foi escrito um documento chamado Declaração de Sentimentos E nesse documento foram feitas várias acusações aos homens dentre elas a de não permitir que as mulheres votem a de não permitir que as mulheres tenham voz civil independente após o casamento e de não permitir que as mulheres exerçam papéis de liderança nas igrejas Uma coisa muito curiosa dessa declaração é que ela faz várias acusações de modo geral a todos os homens colocando todos os homens como opressores das mulheres Porém, das 100 pessoas que assinaram essa declaração apoiando, mais de 30% eram homens Além disso, essa declaração, aliás, essa convenção que aconteceu em Seneca Foz foi presidida por um homem o marido da feminista Lucretia Motti Vocês podem procurar aí no Google por Declaração de Sentimentos que vocês vão encontrar a íntegra dessa declaração e também o nome dos apoiadores Bom, uma das organizadoras dessa conferência em Seneca Foz foi Elizabeth Ken Stanton Ela era casada, mãe de sete filhos mas muito insatisfeita com a própria vida Chegou a dizer que queria colocar um fim no cuidado dos filhos e um fim na sua vida doméstica Pra ela, o trabalho do marido que era realizado fora do lar era uma espécie de liberdade mas o trabalho que ela realizava dentro do lar era uma espécie de escravidão doméstica Parece com alguém esse discurso lembra muito Beth Friedan, né? Parece uma espécie de proto-Beth Friedan Mas brincadeiras à parte, Stanton defendia uma reforma no casamento e também o sufragio feminino Porém, não demorou muito pra que ela começasse a atacar o cristianismo como a maioria das feministas fazem Nas palavras dela Abre aspas Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas Aqui em superstições tenebrosas ela se refere aos dogmas cristãos E com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido envenenar toda a sua alegria na vida Fecha aspas Stanton atacou o cristianismo até os últimos dias da sua vida chegando a escrever a Bíblia da Mulher que é uma espécie de Bíblia atualizada sob a ótica feminista Vejam só desde a primeira onda feminista nós temos essa clara incompatibilidade do movimento feminista com o cristianismo mas até hoje nós temos mulheres se baseando em Atos 32.10 pra justificar que dá sim pra ser feminista e cristã E eu espero que você não tenha que procurar por Atos 32.10 Segundo a autora essa declaração dos sentimentos apesar de ter destruído conceitos biblicamente definidos ao longo dos anos ela também trouxe nas palavras da autora conquistas triunfantes e que nós mulheres modernas devemos muito a essa declaração Eu sinceramente discordo dessas conquistas triunfantes mas vamos continuar Depois de explicar sobre esse início do feminismo a autora vai pra segunda onda feminista e aqui é lógico que ela vai falar sobre Simone de Beauvoir e Bert Frieden A autora vai dizer que o relacionamento aberto que Simone de Beauvoir teve com Jean Paul Sartre marcou mais as pessoas do que a defesa que ela fazia do socialismo Pelo fato de Simone de Beauvoir considerar as mulheres como uma espécie de sexo de segunda classe como o próprio nome da sua obra sugere ela chegou à conclusão de que as mulheres eram aprisionadas no seu papel de esposa mãe e amante Por isso ela disse na sua obra abre aspas Todas as formas de socialismo ao separar a mulher da família favorecem a libertação Porém, quando examinamos a vida de Simone de Beauvoir vemos que apesar dela ter vivido um relacionamento aberto e livre de família ela passou 51 anos da sua vida ao lado de um homem mulherengo que abusava de outras mulheres e Simone de Beauvoir não só sabia disso como ajudava uma dessas mulheres sofreu crise nervosa duas cometeram suicídio e uma outra realizou três abusos pra poupar Sartre da paternidade Depois que Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre faleceram várias cartas que eles trocavam foram encontradas e nelas pôde-se perceber que eles não só desprezavam e desrespeitavam as mulheres que eles se relacionavam mas também deu pra perceber que Simone de Beauvoir tinha muito ciúme de Jean Paul Sartre então todo aquele discurso de amor livre de viver sem família na verdade pareceu mais uma máscara pra esconder a submissão de Simone de Beauvoir a um homem mulherengo e sem caráter o livro O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir se tornou amplamente conhecido depois que foi mencionado na obra de Beth Friedan A Mística Feminina Beth Friedan era basicamente uma dona de casa de classe média entediada suas reclamações giravam em torno da monotonia causada pelas maiores facilidades que as mulheres da década de 60 tinham comparado as mulheres do passado como por exemplo eletrodomésticos carros e até mais saúde Friedan acreditava que as mulheres queriam mais do que um lar marido e filhos foi pensando assim que ela começou seu ativismo e fundou a National Organization for Women onde ela foi presidente de 1966 até 1960 ela ainda foi cofundadora da NARAL e da National Woman Politica Calcus ambas são ONGs pró... para ser coerente com a filosofia que ela defendia Friedan se divorciou em 1969 e depois fez acusações de agressão ao ex-marido o que ele desmentiu e Friedan também acabou suavizando depois essas acusações e entrevistas acredito que a idade fez muito bem para a Freedom, ela se mostrou muito mais ajuizada, sempre presente na vida dos filhos, dos netos e chegou a dizer o seguinte em uma entrevista, abre aspas, eu acredito no casamento, penso que a intimidade, o vínculo e as famílias tem valor, fecha aspas. Depois de explicar um pouco sobre a vida dessas feministas, Caroline vai fazer várias explicações bíblicas e nos incentiva a meditar em Tiago 3, onde diz que a inveja, o sentimento faccioso e todo tipo de confusão caracterizam as falsas sabedorias desse mundo, mas que nós cristãos devemos buscar a sabedoria que vem do alto, pois um pensar correto deve levar a um viver correto e quando a gente olha para a vida dessas feministas, não é um viver correto que encontramos. Agora indo para o terceiro capítulo, a autora vai falar sobre o ataque aos homens, que inevitavelmente é um ataque ao casamento também, porque quando as feministas insistem em dizer que os homens oprimem as mulheres, isso inevitavelmente vai mudar a forma que as mulheres enxergam o casamento também. Em 1970, uma das feministas mais conhecidas por seu ataque ao casamento era a Gloria Stein. Por ser jornalista, ela sabia muito bem como emplacar frases de efeito e assim ela conseguiu popularizar muitas das suas ideias. Vejam só algumas das frases de Gloria Stein. Abre aspas. Algumas de nós estão se tornando os homens com quem queríamos nos casar. Uma mulher livre é alguém que faz sexo antes do casamento e tem um emprego depois dele. A melhor maneira de ficar só é se casando. O casamento é feito para uma pessoa e meia. Alguém me perguntou por que as mulheres não jogam jogo de azar tanto quanto os homens e eu dei uma resposta alinhada ao senso comum de que nós não temos tanto dinheiro. Essa foi uma resposta verdadeira e incompleta. De fato, o instinto feminino pelo jogo de azar é completamente satisfeito através do casamento. E ainda tem a célebre frase de uma feminista australiana, mas que foi popularizada por Gloria Stein, e diz o seguinte. Uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Apesar de toda essa crítica ao casamento, Gloria Stein se casou nos anos 2000, aos 66 anos, o que foi um choque para as feministas. Na mídia ela explicou que não via diferença entre casar ou morar junto, mas que acabou decidindo por se casar por dois motivos. Primeiro, porque o casamento mudou. E segundo, porque ela percebeu que poderia precisar de um documento para responder pelo marido caso ele viesse a ficar impossibilitado e vice-versa. Carolin vai nos explicar que em Gloria Stein nós temos uma espécie de junção da segunda e da terceira onda do movimento feminista. Porque desde a década de 60 até os dias de hoje, as feministas tentam alterar a natureza do casamento. E claro, se o objetivo é alterar a natureza do casamento, isso também significa que o objetivo é destruir o casamento. Porque se você pega uma maçã e faz um bolo de maçã, você já não pode mais dizer que aquele bolo de maçã ainda é uma maçã, certo? Bom, a autora vai resumir esse ataque ao casamento como uma ação de rebeldia das feministas contra o próprio Deus, pois foi ele que instituiu o casamento. E ela também nos lembra que ao longo da história sempre existiram pessoas tentando perverter a natureza do casamento. Como, por exemplo, as pessoas que aderiram e defenderam a poligamia. Sendo assim, a nossa guerra, a nossa luta não é especificamente contra as feministas, mas antes de tudo é uma guerra espiritual. Porque desde o Éden nós somos tentados a ficar descontentes com os limites e propósitos que Deus estabeleceu para a criação. E ainda nesse capítulo a autora volta em Efésios 5 para tratar da questão da submissão bíblica. Eu gostaria de ter tempo para abordar com tanta riqueza de detalhes que a autora trata, mas como eu não tenho, eu vou resumir da seguinte maneira. O nosso foco, quando a gente olha para Efésios 5, deve estar no primeiro versículo deste capítulo que diz Porque tudo o que se segue é uma continuação desse primeiro versículo. Da mesma forma que há uma relação de submissão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem que isso signifique que um é maior que o outro, que um é mais sábio que o outro, que um tem mais valor que o outro, nós, como imitadores de Deus, também teríamos que nos submeter uns aos outros dentro de determinadas relações. E esse é o caso do casamento. Bom, então vamos para o quarto capítulo, onde a autora vai falar sobre ideologia de gênero. Ela não usa essa palavra, ela não usa esse termo, mas fica claro que é sobre isso que ela está falando. Quero lhe dizer que, apesar das inúmeras pesquisas científicas apontando as diferenças entre homens e mulheres, nós continuamos levando para os nossos relacionamentos essas concepções feministas antigas de que homens e mulheres são completamente iguais, com exceção apenas das partes íntimas. A autora vai mencionar a feminista Jermaine Greer, que ficou famosa nos anos 70, por defender a tese de que as diferenças corporais e psicológicas das mulheres são impostas pelo patriarcado a fim de mantê-las na servidão. Segundo essa feminista, até o esqueleto da mulher é a consequência do papel que ela foi forçada a ocupar na sociedade. Para ela, tudo que nós conhecemos como feminino, na verdade, não passa de invenção masculina que tem como objetivo nos enganar. Por isso ela propõe que as mulheres questionem esses papéis da sociedade, né, esse papel feminino, esse papel masculino, questionem também o casamento e questionem até o seu próprio corpo. A consequência óbvia de levar esse tipo de mentalidade para dentro do casamento é que deixamos de ter um relacionamento de cooperação para transformar tudo em competição. O propósito original de Deus para o casamento, homem como líder, mulher como auxiliadora, já não faz mais sentido se os dois são absolutamente iguais. E se os propósitos que Deus estabeleceu para o casamento não valem mais, também não tem para que casar. Por isso o número de pessoas morando junto aumentou em 72% nos Estados Unidos desde 1990. E longe disso ser uma conquista para as mulheres, porque a autora vai nos mostrar várias pesquisas que revelam que morar junto está associado com o maior índice de infelicidade e de violência doméstica. Para contrapor esse raciocínio feminista, a autora vai dedicar a maior parte desse capítulo para nos mostrar a beleza dos planos de Deus para o casamento. Ela vai nos dizer, por exemplo, que não há demérito em ser chamada de auxiliadora idônea. Primeiro porque o próprio Deus é chamado de auxiliador na escritura. Segundo, que a palavra idônea ali em Gênesis significa exatamente adequada. Ou seja, a mulher é a auxiliadora do homem não porque é inferior a ele, mas porque é adequada, porque participa da mesma humanidade que ele, porque possui o mesmo valor que ele. Uma outra coisa que eu achei interessante nesse capítulo é que a autora fala bastante sobre divórcio e as consequências do divórcio. E como esse livro é voltado para as mulheres, ela também dá várias dicas de bons livros para os maridos, para os homens. Então isso também é bem legal. Mas agora a gente vai para o quinto e para o sexto capítulo. No quinto capítulo a autora vai falar sobre o ataque que as feministas fazem às donas de casa. E no sexto, o ataque que as feministas fazem à maternidade. Esses dois temas, de certo modo, são intercambiáveis, porque no final das contas a gente pode resumir toda essa discussão feminista em torno desses temas com a seguinte pergunta. Onde as mulheres devem investir seu tempo e sua energia? Para nos mostrar a importância do lar, Karon vai fazer um passeio histórico, onde ela vai nos apresentar a realidade das causas, dos costumes, das divisões de papéis de cada sexo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Podemos perceber na descrição da autora que as coisas eram bem difíceis. De modo resumido, as mulheres eram responsáveis pelo cuidado das crianças, por fazer roupas e por fazer comida. Mas essa comida muitas vezes era feita com grãos que tinham que ser moídos manualmente. Já os homens eram responsáveis pela criação de animais, agricultura e pela produção de cerâmica. E essa cerâmica era assada em forno bem rudimentar. A higiene também não era boa, tinha estrume de animal para tudo que é lado. Provavelmente era por isso que eles tinham o costume de lavar os pés das visitas. Mas apesar de toda a simplicidade e falta de recursos, se tem uma coisa que não faltava para os nossos antepassados era hospitalidade e cooperação. Vemos que homens e mulheres tinham sim papéis diferentes, mas que nada disso implicava em competição, ou de dizer que um tinha mais valor que o outro. Muito pelo contrário, desde o Antigo Testamento, Deus já dá uma lei para Moisés dizendo para os filhos honrarem pai e mãe. Não só pai, mas pai e mãe. Justamente porque os dois tinham a mesma dignidade. Deus nunca diz que o lar é um lugar qualquer e muito menos uma prisão, como dizem as feministas. Deus diz que o lar é um lugar de refúgio para a família, é um lugar para se orar, para se fazer estudos bíblicos e é um lar saudável que qualifica um bom homem para exercer a liderança eclesiástica. É porque Deus valoriza o lar que lemos em Tito, a instrução para as mulheres serem boas donas de casa. E ser donas de casa está bem longe de ser um trabalho de segunda classe para Deus, viu? Lá em Provérbios 14 nós podemos ver que é um sinal de virtude. Agora indo para o tema maternidade, a autora vai falar sobre esse ataque à maternidade em si, mas ela vai focar nos filhos, porque eles são os mais afetados nessa famosa guerra das mães. Nesse capítulo, Caroline faz uma exposição histórica que nos permite conhecer quem foram as personalidades e quais foram as ideias que contribuíram para essa desvalorização da maternidade. Dentre elas, nós temos a Revolução Industrial, que valorizou somente o trabalho remunerado. Temos o Darwinismo Social, que dizia que as mulheres eram inferiores ou menos evoluídas por permanecerem no lar. Mas o mais grave de todos os ataques à maternidade veio das teorias feministas eugênicas, que diziam que as famílias numerosas eram um mal para a sociedade, especialmente aquelas famílias compostas por pessoas que eles consideravam inaptos. E claro que aqui a autora vai dedicar uma grande parte do capítulo para falar de Margaret Sanger, porque é impossível falar de eugenia e ataque à maternidade sem falar daquela que difundiu as ideias que foram aplicadas na Alemanha nazista, que criou o termo controle de natalidade. Mas eu não vou me estender falando de Sanger aqui, porque eu já tenho alguns vídeos e lives que falam sobre ela aqui no canal, e no futuro eu pretendo fazer algo mais específico. O que eu acho importante que vocês saibam é que quando Margaret Sanger criou esse movimento de controle de natalidade, ela tinha dois objetivos. Limitar a reprodução dos inaptos e desafiar os ensinamentos cristãos, criando uma nova moralidade sexual. Vejam só o que ela diz, abre aspas, Os esforços incansáveis da autoridade reacionária para suprimir a mensagem do controle de natalidade e da maternidade voluntária são inúteis. Os poderes de reação não podem impedir o espírito feminino de quebrar suas cadeias. Quando o último grilhão cair, os males que resultam da supressão do desejo da mulher por liberdade passarão, a escravidão infantil, a prostituição, a estupidez, a deterioração física, a fome, a opressão e a guerra desaparecerão da terra. Quando o ventre se tornar fértil, através do desejo de um amor anelante, outro Newton surgirá para descobrir ainda mais os segredos da terra e das estrelas. Haverá um Platão que será compreendido, um Sócrates que não beberá a ciculta e um Jesus que não morrerá na cruz. Como fica nítido, Margaret Sanger defendia ideias totalmente contrárias à fé cristã e para ela o controle de natalidade ia trazer uma espécie de céu na terra, uma espécie de paraíso onde não existiria mais fome, mais guerra. Porém, nesse paraíso encantado de Margaret Sanger, o sacrifício de Jesus Cristo, que nos trouxe salvação, jamais teria existido. Outra coisa que fica nítido para nós é que Margaret Sanger foi certeira, certeira em errar tudo que ela previu. Todas aquelas coisas que ela disse que desapareceriam da face da terra quando o controle de natalidade avançasse, na verdade, só pioraram, só aumentaram. Justamente porque não é a gravidez indesejada ou as famílias numerosas o problema, mas sim a falta de misericórdia, a falta de generosidade, a falta de Deus na vida das pessoas. E eu acho que foi isso que faltou para Margaret Sanger também. Bom, o fato é que Sanger deixou um legado. E nesse legado inclui imoralidade sexual, controle de natalidade, aceitação da pílula anticoncepcional pela maioria das mulheres e aceitação do aborto. Em meados do século XIX, o número de abortos aumentou tanto que, considerando a proporção da população, é equivalente ao número que nós temos hoje. E aqui a autora vai mencionar um livro chamado Rituais do Aborto, onde o autor vai dizer que um dos grandes responsáveis por esse crescimento no número de abortos foi o movimento Nova Era. Esse movimento, além de difundir a ideia de que os vivos teriam a capacidade de se comunicar com os mortos através de médiuns, ele também levantou a seguinte questão. Questione suas autoridades e rejeite todas as convenções de sua época. Foi com a ajuda desse movimento que se difundiu a ideia de que nenhuma autoridade externa deveria nos dizer o que é moral e que nós deveríamos buscar a moralidade dentro de nós mesmos. Para vocês terem uma ideia, em um encontro que aconteceu em Vermont, eles escreveram um conjunto de resoluções que dizia o seguinte, abre aspas, fecha aspas. Quando trazemos tudo isso que eu acabei de ler para vocês para os nossos dias, podemos resumir tudo isso com meu corpo, minhas regras. Todo esse discurso de que certo e errado é relativo a cada pessoa e que o bebê é um mal tão grande que a mulher não é obrigada a aceitar isso e que ela pode arrancar esse mal se ela se bem entender, infelizmente, tudo isso é o que impera em nossa sociedade atualmente. E é esse discurso também que faz com que muitas feministas malucas cheguem a dizer coisas absurdas como o que disse Ellen McDonnell, abre aspas, O feto é a causa direta da gravidez e se ele torna uma mulher grávida sem o seu consentimento, ele viola severamente a integridade e a liberdade do seu corpo. Nossa cultura, nossas cortes e o congresso, todos ignoraram o feto como agente da gravidez, com uma exceção importante quando o feto ameaça a vida da mulher. Mesmo numa gravidez normal, em termos médicos, o feto se introduz massivamente no corpo de uma mulher e a desapropria de sua liberdade. Se uma mulher não consente com essa transformação e esse uso de seu corpo, a imposição do feto constitui dano suficiente para justificar o uso de força mortal para impedi-la. Fecha aspas. Se você é uma pessoa normal, como eu, também achou bizarro esse tipo de pensamento. Porém, é sim esse tipo de pensamento que tem norteado toda a discussão que envolve a legalização do aborto hoje em dia e que define as leis que estão sendo aplicadas em nosso país em relação a esse tema. Basta você pensar sobre a legalização do aborto em casos de estudo, por exemplo, que você perceberá que há uma premissa por trás dessa lei e essa premissa é de que a mulher foi tremendamente prejudicada com aquela gestação e que por isso seria justificável assassinar aquela vida inocente que está em seu ventre. Bom, esse sem dúvida foi o meu capítulo preferido porque além de falar de maternidade, a autora fala de aborto, de eugenia, de fertilização in vitro e salientando mais uma vez, eu não vou ter como abordar tudo para vocês porque é muita informação, então, recomendo que vocês comprem a obra e leiam. Recomendo fortemente, tá? Agora vamos para o sétimo capítulo e como eu gostei muito da forma que a autora resume bem esse capítulo, eu quero ler o próprio resumo dela para vocês. Abre aspas, Deus criou o sexo, o sexo é muito bom dentro do plano dele, fora do plano de Deus, ele inevitavelmente causa problemas, estamos vivendo as consequências disso todos os dias, jovens mulheres que são assaltadas com a ideologia sexo positivo da terceira onda do feminismo estão exaustas, desconfiadas, infectadas e frequentemente com baixa estima quanto a estas liberdades. Elas estão prontas para ouvir sobre o plano de Deus para a sexualidade delas. Como cristãs, não devemos nos abster de tratar com elas esse assunto e ousadamente demonstrar e proclamar o evangelho. Precisamos ser capazes de discutir a sexualidade de maneira franca, porém, redentora. Precisamos ser claras quanto a não ser antissexo. Ao invés disso, somos a favor da paixão, da confiança e do prazer do sexo matrimonial, tal qual descrito em toda a sua celebração incandescente em Cantares de Salomão. A perspectiva judaico-cristã celebra a sexualidade feminina, portanto, temos toda a razão para alçar a voz quando a sexualidade feminina for distorcida e abusada em nossa cultura. Então, se você está se perguntando por que motivo meninas vestem camisetas de estrela pornô, por que paparazzis oferecem coberturas ininterruptas dos últimos escândalos sexuais das celebridades que tiveram suas vidas devastadas, por que a academia local oferece polidense e por que é quase impossível encontrar roupas atraentes e ainda assim modestas para você mesma e para suas filhas, você está experimentando os efeitos em grande parte do feminismo de terceira onda. Fecha aspas. Bom, creio que esse trecho deixa bem claro quais serão os temas abordados neste capítulo. A autora nos conta que foi na década de 70 que a pornografia se tornou popular nos Estados Unidos e na época ninguém achava que isso poderia trazer crimes ou delinquências. mas na mesma época começou um surto de estudos seguidos de assassinatos com requintes de crueldade provocados por um serial killer chamado Ted Bundy. Ele matou dezenas de mulheres e foi condenado a pena de morte que foi executada em 1989. Mas horas antes de ser executado Ted Bundy deu uma entrevista e nessa entrevista ele fala repetidas vezes sobre a influência da pornografia em seus pensamentos. A autora ainda nos diz que outra consequência horrível que a pornografia trouxe é que muitos homens estão ficando viciados e por isso já não conseguem mais se satisfazer com mulheres reais. Em contrapartida as mulheres reais estão se vestindo e se comportando como garotas de programa para chamar a atenção dos homens. Não é de hoje que muitas pessoas se mostram preocupadas com esses impactos negativos que a pornografia tem causado em nossa sociedade e apesar dos duros ataques das feministas contra os cristãos na década de 80 nos Estados Unidos muitos cristãos conservadores se juntaram às feministas nesse combate nessa luta contra a pornografia. Porém não demorou muito para que as feministas não só deixassem esse combate mas também passassem a defender a legalização e a aceitação da pornografia. Hoje as divisões entre direita e esquerda na política estadunidense já não dizem mais respeito apenas a questões econômicas elas dizem muito mais respeito a questões morais e aqui a autora nos fornece uma lista sobre os principais temas que os opositores políticos têm debatido dentre eles temos sexo reprodução aborto direito dos homossexuais divórcio definição de família experimento com fetos pesquisas com células tronco clonagem educação sexual e pornografia e finalmente vamos para o último capítulo dessa resenha que com certeza é a maior resenha desse canal por isso se você ainda está assistindo deixa aqui embaixo para mim nos comentários mas fiquei com você até o final bom nesse último capítulo a autora vai tratar do tão polêmico assunto de ordenação feminina ou seja se mulher pode ou não pode ser pastora ela vai dizer que foi o liberalismo teológico que abriu as portas para o feminismo porque como a teologia liberal se baseia apenas nas experiências pessoais ou apenas na razão isso inevitavelmente acaba negando a autoridade da escritura e acaba também aderindo trazendo para si valores éticos modernos o problema de se negar uma doutrina bíblica como é o caso da liderança masculina na família e na igreja é que depois disso se segue uma relativização completa da palavra de Deus e o cristianismo se torna tudo e quando algo se torna tudo ele também se torna nada para vocês terem uma ideia em 1993 aconteceu uma conferência em Mineápolis onde vários teólogos liberais compareceram e além de fazer coisas bizarras como adorar a deusa Sofia eles chegaram a dizer que a expiação de Cristo tinha sido um abuso e um incentivo à violência contra as mulheres é assim com essa relativização que as feministas destroem o cristianismo para colocar no lugar uma religião feminista e é por causa disso que a autora nos traz várias verdades bíblicas e eu quero mencionar algumas aqui para vocês a primeira é que o trabalho doméstico e a hospitalidade são importantes mas nós devemos fazer isso com o coração voltado para Deus e não para as preocupações a segunda é que Jesus sempre, sempre, sempre valorizou as mulheres demonstrando seu amor seu respeito e se dedicando a ensiná-las a terceira é que Jesus combateu as falsas crenças e injustiças contra as mulheres após a ressurreição por exemplo ele apareceu primeiro para Maria Magdalena naquela época as mulheres não podiam testemunhar em cortes por serem consideradas mentirosas e em último lugar Jesus fez tudo isso pelas mulheres mas o que ele não fez foi colocar uma mulher no papel de liderança e se nós não conseguimos aceitar isso muito bem com certeza o erro não é de Jesus mas sim do nosso próprio coração que não consegue aceitar com humildade os papéis designados por Deus para cada sexo bom o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha longa 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 eu realmente indico muito o livro Feminidade Radical várias pessoas já me perguntaram sobre ele porque perceberam que tinha algumas coisas ali que pareciam um pouco estranhas e eu sempre dou a mesma resposta nós nunca vamos concordar com tudo com absolutamente tudo que um autor traz mas apesar das minhas discordâncias com a autora o livro é sensacional traz muita informação traz muito conteúdo bom e eu realmente indico se você se interessa pela obra você já sabe link na descrição e no primeiro comentário também quero pedir que vocês compartilhem ao máximo esse vídeo para que ele alcance mais pessoas eu sei que tem bastante coisa aqui que provavelmente outras pessoas não vão concordar e aí novamente se eu não concordo integralmente com a autora você também não precisa concordar integralmente comigo mas eu peço que você reflita sobre as coisas que eu expus aqui e sobre o que a autora expõe sobretudo porque eu estou falando sobre um conteúdo de outra pessoa na verdade bom é isso se você gostou deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau 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 tchau